Vamos seguir uma interpretação aqui, umas escritas, dois textos do profeta Samuel. Um é 1 Samuel 31 e o outro 2 Samuel capítulo 1. No 2 Samuel 31, verso 1 ao 5, diz Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugidos de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquisua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os frecheiros o avistaram, e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Essa é uma narrativa. Aí nós temos, seguindo, segundo o livro de Samuel, no capítulo 1, verso 1 ao 10, que vai dizer, Depois da morte de Saul, voltando da vida à derrota dos amalequitas, E estando já dois dias em Ziclac, sucedeu ao terceiro dia aparecer ao arraial de Saul um homem com as vestes rotas, terra sobre a cabeça. Enxergando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi, como foi lá isso? Conta-me. Ele respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jônatas, seu filho. Disse Davi ao moço, que lhe dava as novas. Como sabes tu que Saul e Jônatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador de notícias. Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertava com ele. Olhando ele para mim, viu-me e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. Ele perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou a malequita. Então me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra. Mas, o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e o trouxe aqui ao meu senhor. Aí você vai ver na sequência que Saul, ou melhor, você vai ver na sequência que Davi, inclusive, lamenta e manda matar este homem. Porque diz assim, como sendo tu uma malequita, não temeste a Deus? Enfim, estendendo a espada contra Saul. Eis a pergunta. Pergunta que já foi tanto problema para tanta gente. Saul suicidou-se? Ou Saul foi morto pelo amalequita? Existem coisas que é difícil achar resposta, mas tem outras que não, que existe uma resposta. mas tem coisas que a arrogância não deixa encontrar resposta. Mas a humildade sempre abre a porta para todas as coisas. Aqui nós temos duas narrativas. Primeira, a do, de Saul, capítulo 1, verso 31, há uma narrativa compacta, em que diz, Saul suicidou-se. Não tem meio termo. Há uma narrativa que diz que Saul suicidou-se. A segunda narrativa, a respeito do amalequita, em 2 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia está narrando que um homem chamado, um homem é de uma descendência de Amalek, um homem amalequita, veio e disse para Davi que ele havia matado, a pedido de Saul, matado o próprio Saul. Então, nós temos duas situações. A primeira, há uma narrativa sem intermediários, dizendo que Saul suicidou-se. A segunda está dizendo que um homem chegou para Davi e disse que havia matado Saul. Mas a Bíblia não está se preocupando em dizer se este homem falou a verdade ou falou a mentira. Não está se preocupando com isso. A Bíblia está apenas narrando fatos. Então, algumas pessoas fazem mais tempestade nisso do que o que realmente é. O que é que nós vemos? que Saul se suicidou. Por quê? Por causa da primeira declaração. Samuel, capítulo 31. Ela é direta. Outra coisa, nós temos lá no livro de Crônicas. Não me recordo se é a primeira, a segunda, Crônicas, enfim. Nem me preocupei em anotar a passagem exata. Lá em Crônicas, você vai encontrar uma outra declaração semelhante a esta primeira do capítulo 31 de 1 Samuel. Você vai encontrar em Crônicas outra declaração direta de que Saul suicidou-se. Então, nós temos, biblicamente, duas narrativas dizendo que Saul suicidou-se. e temos ali em segundo Samuel, no capítulo 1, uma narrativa que diz que um homem chegou para Davi e disse que havia matado Saul. a Bíblia não está dizendo que um homem chegou no Monte Gilboa e viu Saul e Saul pediu e então ele pegou a espada de Saul e matou a Saul. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que o homem disse isto. Dá para ver a diferença? uma coisa é a Bíblia dizer que melhor, vamos dizer assim, uma coisa é a história dizer, vamos tratar de história, que Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822 foi às margens do Rio Ipiranga e disse independência ou morte proclamou a independência. tá, a história narrou isto. Outra coisa é a história dizer assim, ouviu-se falar em Portugal, ouviu-se falar em Portugal, houve um mensageiro que disse que Dom Pedro I foi às margens do Rio Ipiranga e proclamou independência ou morte. Uma coisa é a história direta, fatos, e outra coisa é a história colocar alguém intermediário, o camarada que leva a mensagem, ele está sendo fiel ou não, ele está transmitindo algo que realmente ele viu ou não, ele está sendo verdadeiro ou não. É o que nós temos aqui com esse Amalequita. E quando ele recebe aí de punição a morte, talvez possa até entender que ele não tenha nada a ver com a verdade. Agora, nós temos em Crônicas e temos aqui, nesse primeiro Samuel capítulo 31, duas declarações diretas que dizem que Saúl suicidou-se. Então, para mim, Saúl suicidou-se. Uma vez, um cara arrogante que eu conheci, mas, você conhece uma pessoa arrogante? Multiplica por dez. Ainda está faltando, tá? Eu conheci um camarada arrogante que pensava porque era genro de um pastor e que foi consagrado pelo pastor que era o sogro dele, no caso, ele achava que ele era alguma coisa. Mas, eita, sujeitinho arrogante. Até hoje, está lá no banco esperando alguma coisa que não vai acontecer. Nunca! Não vai acontecer? Nunca! Porque ele não tem chamado para isso. Deus não chama gente arrogante. Esse camarada, os batistas, eles têm uma ideia tipo o seguinte, quando você vai ser consagrado a um pastor, vem uma equipe de uma junta batista e essa equipe ela vem examinar o candidato. Isso é uma palhaçada, isso é uma besteira, mas vem. E pegaram justamente esse texto e perguntaram o camarada. Ó, nós temos aqui duas declarações. Uma que Saúl se suicidou e uma que um amalequita matou Saúl. O que você tem a dizer dessas passagens bíblicas? Qual a sua explicação? Qual a sua visão? O que você tem a dizer dele? Saúl se suicidou? Se o amalequita matou Saúl? O que você tem a dizer? O homem disse simplesmente o seguinte, virou lá para um grupo de senhores que estavam ali fazendo um favor a ele, porque aquilo ali representava dentro da denominação de São Batista um status para ele. Eles estavam ali fazendo um favor a ele e fizeram essa pergunta. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse o seguinte, bom, a Bíblia está falando as duas coisas, então vocês peguem a resposta que vocês quiserem. Ele era ou não era um cara arrogante? Além de tudo, burro. Além de tudo, tinha que pelo menos ter a humildade de dizer assim, ó, eu não sei. Pelo menos essa humildade, meu irmão. Eu não sei, não sei qual a interpretação disso aí, eu não sei. Já li o texto e nunca compreendi, eu não sei. Acabou, tá bom. Pelo menos devia ser uma coisa, o cara tem humildade. Ah não, além dele mostrar que não sabia, ele ainda demonstrou que era arrogante, prepotente, que não tinha chamado espiritual nenhum. Prova que está isso. Lá já, há anos, continua lá sentadinho no banco, esperando o sogro dele abrir uma igreja para ele assumir. E olha que o sogro dele já abriu muitas. Abriu em Laranjeiras, abriu no Morro da Mangueira, abriu em tudo que é lugar. Tudo que o cara mete a mão se desfaz. Deus não chama arrogante, Deus não chama arrogante. Tem pastor por aí que fica tentando a loteria, né? Abra o trabalho num lugar, pô, não deu certo. Abra em outro, pô, não deu certo. Abra em outro, não deu certo. Uma hora vai dar certo. Aí vai abrindo, 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 abrindo. se alguma hora dá certo. Eu conheci muita gente que fechou a igreja e foi tomar vergonha na cara de vez, foi procurar um emprego, né? Agora, tem outros que vão tentando até pegar um grupo de inocentes e vai lá e acaba virando uma universal, uma mundial, um terreiro de macumba qualquer. Quando Jesus me mandou para cá, ele mandou para cá e disse, vai lá e funda a minha igreja. Eu vi o resultado, eu vi e o resultado está aí. E que resultado, né? Para mim, em que resultado? Quando eu olho para trás, eu jamais poderia imaginar que Deus fosse nos usar para realizar a obra que ele está realizando. Então, a obra de Deus não é loteria, é direção. Você não fica tentando. Vou tentar um trabalho aqui, vou tentar um trabalho ali. Não, tu fica quieto no teu quarto, a hora que Jesus te der a direção, a ordem, você vai e segue. Bom, tem ainda outras passagens, mas eu sinto que o nosso tempo não vai dar para pegar tudo isso. Tem alguns esclarecimentos que eu coloquei aí sobre a questão de Saúl. Depois você procure também essa passagem de crônicas. Se você jogar numa chave bíblica, agora é fácil, tem até no telefone. Primeiro crônicas 10.4, né? Então, está lá. O que é que diz lá? Primeiro crônicas 10.4. Semelhança de 1 Samuel. Aí ele vai e se suicida. Então, tá. Primeiro crônicas 10.4, tem uma passagem semelhante, a mesma narrativa, a respeito de 1 Samuel, capítulo 31. É mais um mais um testemunha de texto que realmente houve aí um suicídio da parte de Saúl. Tem outra indagação. Seria Judas um traidor irremediavelmente perdido? Alguns alguns loucos, para mim, são loucos. Uma pessoa que diz que Deus dá vida a alguém para depois lançar esse alguém no inferno, meu irmão, isso para mim é loucura, é inadmissível, é inaceitável. Se um dia eu estiver no paraíso, desfrutando das delícias de Deus, e eu desconfiar que Deus criou alguém predestinado ao inferno, eu digo assim, não quero mais te servir. tu é injusto. Tu é injusto e eu não quero mais te servir. Me lança para o inferno, me mata, faz o que for, mas eu não te sirvo, eu não abro mais o meu lábio para te cultuar. Eu não admito que Deus tenha feito alguém nascer para que esse alguém vá sofrer eternamente no inferno. Não admito. Creia nisso quem quiser, eu estou irremediavelmente determinado, obstinado, não aceito isso. Para mim, Judas teve todas as oportunidades como tiveram todos os outros. Ele foi enviado a expulsar demônio, curar enfermo, ele viu o poder de Deus, ele ouviu Jesus pregar, ele participou da mesa com Jesus, ele viu toda a glória. Ele foi lá e quis trair Jesus por 30 moedas de prata, por livre e espontânea vontade. não foi porque ele estava obstinado a ser um traidor, como dizem alguns loucos por aí, principalmente os malucos como Miguel Ângelo e outros mais que pregam a predestinação. Para mim, predestinação nada mais é que uma doutrina satânica. No espiritismo, isso é chamado de o karma. A pessoa nasce com o karma, ou seja, ela já nasce para passar e sofrer aquilo e não tem jeito. Ou seja, a pessoa já nasce para ser um mendigo e acabou a história. Ou então aquela pessoa já nasce para ser um milionário e acabou a história. Mas nós vemos que tantos milionários se tornaram pobres e tantos pobres se tornaram ricos. Quantos de nós não tínhamos nada, conhecemos o Evangelho e Deus nos deu tudo? Então, o karma dos espíritas está jogado por terra e também a predestinação de alguns falsos crentes também está jogada por terra. Então, essa questão de pensar que Judas seria um homem irremediavelmente perdido porque teria ele nascido mesmo para trair Jesus, isso é inadmissível. Pois Jesus deixa claro dizendo assim, o filho do homem vai como dele está escrito. mas ai daquele homem por quem ele é traído me diga você uma profecia sobre o Messias que diz que ele seria traído. Eu encontro muitas profecias dizendo que ele seria rejeitado. irmão, eu vou te dizer uma coisa, Jesus estava incomodando tanto a Herodes, Jesus estava incomodando tanto a Pilatos, ele estava incomodando tanto as legiões de Roma que ele seria crucificado de qualquer jeito. Não precisava de um homem, para chegar e dizer assim, ó, me dá trinta moedas de prata aí, que eu vou levar vocês aonde ele dorme, vou levar vocês lá no jardim do Getsemane. Não precisava disso. A hora que Roma quisesse colocar as mãos em Jesus e fosse chegada a hora dele, Roma colocaria as mãos em Jesus. Era só chegar ali com cinquenta, sessenta, setenta soldados daqueles brutalmente armados, diria Nazareno, acabou, vem conosco. Cinquenta soldados romanos, meu irmão, conseguiria conter toda a nação, conseguiria conter toda a multidão que rodeasse Jesus. Bastava que tivesse chegado a hora de Cristo. Mas quando não chegava a hora os soldados foram lá e depois voltaram. Poxa, ninguém fala como ele. Por quê? Ainda não era chegada a sua hora. Diz que quando Jesus lá na sinagoga disse, olha, hoje se cumpriu essa profecia de Isaías diante dos vossos olhos, as pessoas disseram, o quê? Como que ele ousa dizer isso? Só o Messias poderia declarar isso. Como eles não reconhecem Jesus o Messias, ele diz, não, é digno de morte, ele está se fazendo o Messias. Arrastaram ele, a multidão arrasta Jesus para o empurrar de um precipício, o apedrejar, esse era o ritual, empurra do precipício, apedreja, e se o camarada não tiver morrido, empurra ele de novo do precipício. quando levam ele no meio da multidão em direção ao precipício, diz a Bíblia simplesmente que Jesus ausentou-se do meio deles. Como? Não era chegada a sua hora, o milagre, o transcendentalismo, tudo vai operar, porque o projeto de Deus jamais será frustrado. Então, tudo acontece somente na hora de Deus. Na hora exata, Jesus seria crucificado. crucificado. Ele seria pego pelo Império Romano e seria crucificado. Só que apareceu um bobo pensando que estava traindo. Um bobo que não quis se curvar, sabe-se lá por que motivos, os historiadores dizem tantos, ele quis investir dessa maneira, não sei que resultado exatamente, ele estava esperando, dizem que muitos resultados ele estava esperando, inclusive uma rebelião dos discípulos, mas eu não acredito nisso, mas é o que muitos historiadores dizem. Então, Judas não foi um traidor irremediavelmente perdido. Tudo que ele fez foi fruto do livre arbítrio dele. Ele ia lá, se reunia com os sacerdotes, ia no outro dia, se reunia de novo, ele contratou, ele combinou um preço, depois ele foi lá, ele mudou o preço, não, isso que vocês querem me dar é pouco, o homem é desejado de toda a nação, eu quero mais coisa, eu quero 30 moedas de prata, e começou aquela negociação toda, não podemos dizer de forma alguma que Judas estava predestinado para trair Jesus, porque isso é falso, isso não tem base bíblica. Agora, tem algumas passagens bíblicas, por exemplo, Salmo 41, verso 5, 9, em que fala de um homem chamado Aitofel, que foi conselheiro de Davi, e Davi expressa uma profecia, uma profecia não, Davi expressa um parafraseado dizendo assim, até aquele que mete comigo a mão no prato, levantou o seu calcanhar contra mim, perfeito, isso se encaixa muito bem com Judas, aquele que mete comigo a mão no prato, é o que me trai, está perfeito, é uma simbologia perfeita, agora, o fato de ter uma profecia, ela demonstra a onisciência de Deus, é isso que a profecia demonstra, um fato que vai acontecer, a profecia aponta para o futuro, mas a profecia não é determinista, eu não sei se existe essa palavra, não é a profecia que determina os fatos, a profecia só aponta para os fatos que Deus já sabe do comportamento humano e sabe que aquelas coisas vão suceder, mas quando Deus lança uma profecia, ele não está predestinando que as coisas sejam daquele jeito, ele está falando com antecedência que serão daquele jeito, não exatamente porque ele determinou, mas porque os homens vão se comportar daquela maneira, é muito diferente, e é isso que nós temos que atentar, muita gente diz, não, mas já estava profetizado, o estava profetizado não significa estava determinado, a profecia veio porque Deus sabia que aquele homem ia se comportar de tal maneira, então ali tem uma profecia, Deus sabia que um fato ia acontecer, então ali já tem uma profecia mostrando a coisa para o povo de Deus, mostrando a história para a sua igreja, então a profecia mostra que coisas no futuro acontecerão, mas não quer dizer que sejam necessariamente a vontade absoluta de Deus, há uma profecia que todos nós conhecemos, que diz que o homem do pecado, o anticristo, vai se levantar, ou seja, o diabo vai reinar sobre os homens, eu te pergunto, quando foi que Deus se agradou ou determinou que o diabo viesse reinar sobre a sua criação? nunca, em tempo algum, e no entanto, Deus está profetizando que o diabo reinará sobre a humanidade, então a profecia está determinando um fato? Não, a profecia não está determinando um fato, a profecia está mostrando que Deus sabe e está revelando ao seu povo o que vai acontecer sobre a terra, não que Deus tenha determinado que o diabo reine sobre a obra da sua criação, mas que os homens vão se sujeitar ao diabo e Deus sabendo está mostrando isso, então nós sabemos o que vai acontecer no futuro, não porque as profecias estão determinando, é porque Deus está mostrando na profecia os caminhos que a humanidade vão tomar, então, profecia não determina, profecia nos revela o que vai acontecer no futuro, sem necessariamente, aliás, sem absolutamente determinar nada, amém? Jonas, vai a Nínive, por que senhor? Vai a Nínive porque eu vou destruir essa cidade, caramba, Deus vai destruir a cidade? Não, não vai destruir a cidade, a cidade se arrependeu, destruiu, não destruiu, e se não se arrepende, seria destruída, então, as coisas, né, é de acordo, tudo está de acordo com o que Deus sabe, e não necessariamente que Deus determinou, eu jamais poderia imaginar que Deus tenha determinado que o diabo venha a governar sobre a humanidade, num período chamado Grande Tribulação, aonde milhões de pessoas serão tragadas pela morte, crianças vão sofrer chagas terríveis, vão chorar dia e noite até a morte, crianças vão morrer de tanto chorar, aí Deus vai estar aplaudindo um negócio desse, não é Deus que determina uma desgraça dessa, é a humanidade que toma os seus caminhos, Deus só está dizendo que vai acontecer, mas ele não está determinando que aconteça, você sabe o que é uma criança, um adolescente de 12, 13, 14 anos, com chagas terríveis no seu corpo, cicatrizes que não se fecham, e ele chorar dia e noite, e morrer de tanto chorar? Você acha que Deus está feliz da vida com isso? quem ficaria feliz da vida com isso? O diabo, ele ficaria feliz da vida com isso, então a profecia não está determinando, a profecia está falando os caminhos que a humanidade vão tomar, tá meu irmão? Então, Judas não é um traidor irremediavelmente perdido, e quando Jesus diz assim, pai dos que me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, ora, mas ele vem e chama Israel, Jesus fala a respeito de Israel, ele diz assim, vós tens por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, tá bom, eles têm por pai o diabo, mas e Pedro? Pedro escapou, Pedro não foi filho do diabo, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu, Alfeu, e uma multidão que se reunia no cenáculo, escaparam, Jesus disse, vocês de Israel, examina a escritura, então examinam, vocês têm por pai é o diabo, tá, mas eu não posso dizer que Pedro foi o filho do diabo, nem João, nem Tiago, nem Estevão, então não é uma palavra que diz, vocês têm por pai ao diabo e está consumado, ponto final, não, era o comportamento deles que os faziam ser classificados como filhos do diabo, Jesus disse, vocês estão querendo satisfazer o pai de vocês, o pai de vocês sempre foi homicida, por quê? qual era a intenção deles? Pegar Jesus numa palavra para o matar, então Jesus está falando, vocês têm por pai o diabo, como? Como que têm por pai o diabo? Sustentando esse sentimento, o pai de vocês é o diabo, é ele que está dando essa inspiração de morte, de homicídio a vocês, então, é nesse contexto, agora, Pedro tinha esse desejo de matar Jesus? Paulo, Tiago, João, Paulo depois de convertido, né irmão, que antes tinha, antes Paulo era um filho do diabo, se transformou filho de Deus, agora, se Jesus ousa, se Jesus ousa fazer o que fez com Paulo, o homem vem com espírito assassino na estrada de Damasco e Jesus fez com ele o que não fez com mais nenhum na história da humanidade, se manifesta com uma forte luz, põe ele cego derruba ele do cavalo, expulsa os homens que estão à volta dele, faz ele entrar numa cidade, ter contato com Ananias, toda aquela glória, se Jesus ousou, eu ainda uso essa palavra, ousou, ter tanta misericórdia assim de Paulo, não teria de Judas, por quê? Então, eu não posso dizer que Deus não faz acepção de pessoas, ele fez, então, o fato é que Deus não faz acepção de pessoas e a mesma graça que ele deu a Paulo, de alguma maneira, ele deu a Judas e cá entre nós, quem teve maior graça, Paulo ou Judas? Você sabe o que é você conviver com o Filho de Deus? Ver alguém chegando e dizer assim, toquei, ai, estou curado, tem pão e peixe aí? Não, tem não, né? O que tem aí? Ah, tem cinco pães e dois peixinhos, só isso? Vem daqui, pai, graças te dou, jogou no cesto, reparte para essa multidão aí, Judas olhou, hã? Mas não tinha nada no meu cesto? De onde surgiu isso? Quem teve maior graça? Paulo ou Judas? Olha aí, de dois em dois, daqui a pouco vem eles, e Judas está no meio, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam, aí Jesus diz assim, eu via, Satanás como um raio que arre do céu, quem teve mais graça? Paulo ou Judas? Então, nós não estamos lidando com Deus que predestina ninguém ao sofrimento, não estamos lidando com Deus que predestina ninguém à desgraça, predestina ninguém à morte, não, o chamado de Deus aos homens é para a vida, mas, nem todos conseguem permanecer de pé como deveriam permanecer. Bom, então, irmão, antes de nós seguirmos, nós vamos dar uma paradinha para saber se você tem aí algumas perguntas, e a respeito desse item 9, seria Judas um traidor irremediavelmente perdido, aí depois você vai ver que tem várias outras passagens que eu coloquei aí, Mateus tem as suas explicações do lado, João, né, e aí depois no próximo seminário nós vamos falar sobre o endurecimento do coração de faraó, que é uma coisa que muita gente também até hoje não consegue alcançar a fé, porque a fé vem segundo o entendimento que temos da palavra de Deus, se o meu entendimento das coisas de Deus é problemático, a minha fé é problemática, né, você tem fé? Você tem fé para morrer por Jesus Cristo? Muitos nessa noite diriam assim, eu tenho fé para morrer por Jesus Cristo, tá bom, eu digo assim, já que você tem tanta fé em Jesus, essa noite você tem uma porta da sua casa que dá direto para a rua, você vai dormir com a porta da sua casa aberta, aí você vai me dizer assim, pastor, eu tenho fé para morrer por Jesus, mas eu não tenho fé para deixar a porta da minha casa aberta, amém? Ou alguém vai deixar nessa noite? Essa é a questão do complexo do ser humano, tem pessoas que estão prontas para morrer pelo Evangelho, mas não estão prontas para deixar a sua janela que tem apenas dois metros dar para a rua, dormir a madrugada aberta, porque o bandido vai entrar, mas você não tem fé a ponto de morrer por Jesus Cristo? Essas coisas a gente fala em outra ocasião, tá irmão? Continue com a sua fé por morrer por Jesus Cristo e feche a sua janela, está tudo bem, está tudo tranquilo, mete o alarme no seu carro, mete a tranca no seu carro, ande tranquilo e esteja disposto a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, essas coisas são complicadas.